Isso chapa a barriga mais do que pra academia. Eu vou te mostrar dois exercícios pra te ajudar a ficar com a barriga mais chapada, mais definida. Tirar, sair daqui ó, barriga de lombriga, sabe? Pra cá. Tirar o estômago alto, sabe aquele estômago que fica saltado aqui assim pra cima? Tirar esse estômago alto e conseguir botar a barriga pra dentro. São dois exercícios que tu já conhece e eles vão se complementar. E dificilmente as pessoas trabalham os dois juntos numa técnica. E cada um tem um jeito específico. Porque se tu errar em cada um deles um elemento muito importante, vai por água abaixo. É melhor nem fazer porque pode piorar os teus resultados. Eu já vou te mostrar quais são os exercícios. Mas fica aqui que eu vou te mostrar quais são os erros mais comuns que são cometidos nele. Qual é o pega-visão pra fazer uma repetição valer por 10. Porque senão nem adianta eu ficar fazendo. Os dois exercícios são, primeiro, pranchinha. Pranchinha tradicional. Só ficar na pranchinha, só isso. Tenho certeza que tu já conhece ele, mas tu deve cometer muitos erros nele. Próximo exercício que tá na modinha na internet aí. Que muita gente tá buscando fazer e passa um baita de um trabalho. Que é o hipopressivo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se fizer do jeito errado, melhor nem fazer. Melhor ficar sentado no sofá. Então, vou começar primeiro pela pranchinha. Vou te mostrar os erros mais comuns que as pessoas cometem. Vou te dizer como fazer ele corretamente, tá? Pranchinha. Já vou te dizer o maior erro que as pessoas cometem. É fazer isso, ó. Soltar a barriga. Barriga solta. E deixar a bunda pra cima, assim, ó. Nem adianta fazer. Deixa eu mostrar mais assim, ó. Bunda alta e a barriga solta. Não adianta nada. Tá só perdendo tempo. Braço, assim, de ficar toda errada, sabe? Barriga solta, bunda pra fora. Braço descoordenado. Assim, ó. É isso que as pessoas fazem. Esses são os maiores erros. Jeito certo, então. Vamos lá, no passo a passo pra tu fazer ele do jeito certo. Primeiro lugar. Os braços alinhados. Ombro alinhado com o punho. Isso em primeiro lugar. Não é nem pra frente, nem pra trás demais. Coloca bem alinhado. De lado, tá? E na hora que tiver de frente aqui, nessa visão de frente, eles tão bem ombro e cotovelo tão numa mesma linha também. Não é nem aberto demais, nem fechado demais. Eles tão numa mesma linha. Beleza. Próximo passo. Eu tirei os dois joelhos no chão. A barriga é pra dentro. Peito aberto. Cabeça cresce. Não é encurtado. Cresce. Ah, Raquel, esse jeito é muito avançado pra fazer. Faz com o joelho no chão. Mas mesmo assim, mesmo fazendo com o joelho no chão, que é um jeito mais iniciante, se tu faz do jeito correto, ele já é extremamente intenso. Ele já é muito forte. Quais são as correções que tu precisa fazer aqui? Qual é o passo a passo pra fazer ele mais certinho? Glúteo contraído. Olha minha barriga. Agora é o pega-visão pra fazer uma repetição, valer por mil repetições. Ser eficaz. Não perder tempo. Por isso que funciona mais do que ir pra academia e ficar fazendo coisa errada. Na verdade, não importa o lugar onde tu faz. O que importa é tu fazer corretamente. Olha minha barriga aqui. Não é barriga solta. Puxa a barriga pra dentro. E mantenha assim até o final. Olha só. Errado, tá? Vamos lá. Contraste. Certo e errado. Errado. Peraí. Deixa eu até tentar fazer aqui. Eu não consigo nem fazer errado aqui demais. Barriga solta. Bunda pra cima. Encurtada. Barriga solta. Jeito certo. Encaixa. Abre peito. Mãos alinhadas. Barriga pra dentro. Glúteo contraído. Pegou a visão do primeiro exercício? Pra fazer uma repetição, valer por mil? É isso. Já demos o primeiro passo. Segundo exercício agora que eu mostrei que é o hipopressivo. Eu vou te mostrar passo a passo como fazer ele. Que é, ó. Lembrando. Importante. O hipopressivo, ele não é um exercício que de primeira tu vai conseguir fazer como eu tô fazendo. É um processo de aprendizado. Mas aqui eu vou te dar três passinhos que vão fazer com que tu já sinta o músculo trabalhar do jeito certo. Porque senão tu vai tentar puxar a barriga e tu vai só fazer assim, ó. E não é isso. Não é sobre isso. Então eu vou te mostrar em três passos como fazer o hipopressivo, tá? Primeiro. Primeira coisa. Inspira e relaxa a musculatura puxando as costelas pra fora. Olha só. Inspira. Puxa com as mãos. Puxa as costelas e sente alongar a musculatura aqui por baixo, ó. Só que pra tu conseguir puxar a costela desse jeito, o reto abdominal, que é esse músculo mais superficial, ele precisa relaxar. Senão tu não vai conseguir puxar. Pra fazer o hipopressivo, não é que nem o abdominal tradicional. Não é assim, entendeu? Então, por isso a gente faz esse treino algumas vezes. Bom, depois que tu fez isso, próximo passo. Esvaziar completamente o ar, botar no nariz, fechar a boca e puxar. Só que tu não vai conseguir puxar o ar, né? Porque tu tá com o pulmão vazio, tá com a boca fechada, com o nariz fechada, mas tu vai botar a intenção de puxar o ar. Aí, tu começa a fazer o hipopressivo. O que eu tô falando agora é uma dica de ouro pra tu conseguir sentir o hipopressivo. Sabe por quê? Porque se tu não tapar o nariz, não tapar a boca, talvez tu não consiga realizar, talvez tu não consiga fazer. Foi assim que eu fiz o meu passo a passo de aprendizado e que fez assim eu aprender muito mais rápido. Vamos lá, olha só pra mim, ó. Ó, inspira. Entendeu? Essa dica que eu tô te dando aqui, esse segundo passo, é dica de ouro pra fazer com que tu consiga executar. Terceiro passo. Como eu vou reconhecer que eu consegui fazer o hipopressivo bem se a minha barriga não tá indo tão pra dentro? Tá funcionando ou não tá funcionando? Sim, tá funcionando sim. E eu vou te mostrar por quê. Olha, como é que tu reconhece? Olha, aqui no meio, ó. Aqui, ó. Bem no pescoço. Repara em mim como ele vai ficar na hora que eu faço hipopressivo. É dessa maneira que tu vai reconhecer se tá acontecendo, tá? Olha só. Fica um buraquinho. Essa parte aqui vai mais pra dentro. A traqueia, ela se contrai ali, puxando o ar. Entendeu? Dessa maneira, tu vai reconhecer que isso tá funcionando. Agora eu vou te dar uma série de treino que tu pode treinar esses dois, tá bom? Como fazer isso na prática? Eu sugiro que tu faça cinco vezes do abdominal hipopressivo. Faz cinco vezes. E tenta sugar e fazer uma vez. Com esse passo a passo que eu te mostrei. E depois cinco vezes de vinte segundos da pranchinha. Então, relembrando. Faz cinco vezes, só assim, ó. Inspira. Segura o ar da maneira que tu puder. Da maneira que tu puder. Faz cinco vezes isso. Aí, depois faz cinco vezes de vinte segundos da pranchinha. Lembrando do pega-visão. Contrai glúteo, puxa a barriga da emendendo. Cinco vezes de vinte segundos e descansa. Alguém acabou de me perguntar assim, ó. Não é perigoso fazer isso? Ninguém me pergunta se é perigoso comer McDonald's, fumar cigarro. O que mais? Vocês me perguntaram. Ah, mas isso não vai deslocar o Dio? Eu disse, se deslocasse o Dio, meu Dio tinha atravessado a garganta já. Óbvio que tu não vai fazer isso se tu recém colocou o Dio. Tem um tempo de cicatrização lá e tal. Mas depois que passa, gente, pelo amor de Deus. Vocês perguntam umas coisas que são perigosas. E o que é perigoso, vocês acham que é coisa que é perigosa? Não é perigosa. E o que é perigoso, vocês não perguntam. Ficar assistindo Netflix até tarde. Ficar o dia inteiro no Instagram. Isso que é perigoso. Comer porcaria. Isso que é perigoso. Ah, é perigoso fazer exercício. Já que já se viu. Brincadeiras à parte, galera. Óbvio, né? Que tu vai ver qual é a tua condição. Se tu tá com alguma doença grave. Alguma coisa grave. Tu tem que passar no médico primeiro. Mas a grande parte das pessoas tá pronta pra poder fazer tudo isso. E o que é perigoso, elas continuam fazendo e, né? Ah, Raquel, como é que eu faço pra fazer um treino? Assim, se tu quiser te tornar minha aluna. Dentro do aplicativo do RQX. Que é esse aplicativo aqui, ó. Eu tô mostrando no meu tablet. Tem vários programas de treino, de nutrição, de mentalidade. E aqui tem um programa que se chama Barriga Chapada. Viver sem diástase. Que ensina como unir o abdominal tradicional com o abdominal hipopressivo. Tem programas prontos pra isso. Desde 5 minutos por dia até mais tempo. E tem programas onde tu faz mais intenso treino. Tem o Hardcore Abs, que é só abdômen. Tem vários tipos de treino que tu vai conseguir fazer uma combinação do jeito que tu deve. Ah, Raquel, qual é o melhor programa pra mim? Baixa o aplicativo, faz o teste. Pra ver qual é o melhor programa pra ti. De acordo com as tuas necessidades, de acordo com o teu objetivo. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo vai tá o link pra poder baixar o aplicativo e começar a treinar. O nome do app é RQX. É um Netflix da saúde, ó. Com vários programas de treino, de nutrição, de mentalidade, desafios. Aulas online dentro da comunidade. Tá tudo ali, tá tudo ali. Quer ver mais ou menos como funciona uma aula aqui, ó? Deixa eu mostrar. Quando tu entra no programa, tá aqui semana por semana cada parte do programa. Aí, exemplo. Olha só. Tu clica e tu assiste. E tu vai fazendo aula junto, ó, inteira. Tu não precisa pensar como fazer, de que jeito fazer. Já tá tudo aqui, ó. Aí tu assiste assim, ó. Aí imagina, tu recebeu uma aula completa, assim. Do início ao fim. Um programa de oito semanas. Legal, né? Bom, mostrei hoje o exercício. Dois exercícios que eu uso pra mim, que eu ensino pra minhas alunas. E que tem programas prontos dentro do RQX pra que tu possa fazer eles. É isso por hoje. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.